Música Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Pixelmon 5.0.1 E bom galerinha, no último episódio A gente abriu muita Luke Pixelmon A gente matou um Raikou, a gente matou Um Ho Ho, mas a gente capturou Um Kyogre e um outro, né? Eu nem vi a nature Deles, mano, na verdade eu vi sim Mas eu não gostei muito não, né? As duas não é muito boa, né? Não gostei muito não Mas bom galerinha, o que eu vou fazer hoje? Eu tenho 59 Luke Pixelmon que sobrou do episódio de ontem Então eu vou fazer elas de sorte Mano, eu quero algum lendário novo Sei lá, um Raikouasa, um... Sei lá, um Deox, mano Nossa Se viesse um Deox ia ser louco, hein? Meu Deus do céu Então vamos lá, vamos fazer aqui Aqui, 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 beleza? Vou fazer todas de 90% Deixa eu jogar fora isso Joga fora isso, joga fora isso Joga fora isso, 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 isso Isso, beleza? Todas 90, todas 90 Ok Deixa eu juntar aqui Ah, bom, vou ter que abrir, velho Vou ter que abrir pra... Desculpar o inventário aqui Um Lug Tá, eu não quero um Lug porque eu já tenho um Lug Tá, joga fora isso Joga fora isso Pega! Oh, meu Deus do céu Aqui, isso E isso Beleza Beleza Vamos começar a abrir, então Vai Aqui 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 Beleza Vamos lá Vai Eu espero que venha alguma coisa boa Então, galera Deixa o like aí no vídeo de dia, beleza? E vamos lá Vai, 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 vai Um Cengascão Nossa, ele tá bonito, né, velho? Olha isso Caraca Tá O que que veio? Meu Deus do céu Não veio nada Ah, mano Oh, esses templos são muito chatos Muito chatos Mais chatos que o Luiz, mano Meu Deus do céu E aí? E aí? Mais chatos que você Ah, mano Vamos ver Um Blastoise Um Blastoise Ai, meu Deus do céu Me eriço Mano! Posso abrir um? Não, mas Calma, pode Você caiu daquela vez que eu abri Mano, você não é sortudo, Luiz Não, você que é Você to mesmo Como você que é o sortudo Você não é sortudo, Luiz Felipe Que, mano? Que que você tá rindo de mim aí? Vai, abre aí, vai Demorou Vai, abre aí Abro tudo Abre Esse já tá no chão Tá, mano Um Belda Ah, é o maior gasto desse Pokémon Ele é maior difícil de pegar, mano Com um Pokémon, meu irmão Um Onix Nossa, Luiz Você é tão sortudo Meu Deus E aí? E aí? E aí? Vai falar da minha sorte Mano, duro que o Groundon Vamos ver se eu consigo Hum, aquela Kelly velho ditado, né? E se dormir? Vai, pega dormir Vai, vai Ah, mano Vai ser muito difícil, galera Porque o meu O meu Gengar E o meu Dragonite Eles bugaram Simplesmente eles bugaram Eles não tomaram meu PC, velho Tipo, eu tenho dois Charizard Shine E duas Gadevoir, mano Eu tô muito triste com isso Porque o Dragonite Era do meu time, mano Acho que entrou Ixi, achei que tinha entrado Achei que tinha entrado Vai, sai Que beleza Mais outra Tá bom Vai, 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 vai Vai, vai, vai Entra, entra, entra Entra, entra, entra Entra, entra, entra Vai, vai, vai Vai, Groundon, mano Ô, ô, ô Você nem é um Pokémon lendário Tão forte, mano Pra mim você é o mais fraco Vai, mano Eu vou Vai, Groundon Só porque você é lendário Eu vou gastar mais alguma Ultra bom em você Senão eu vou te matar Senão eu vou te matar, meu filho Eu vou te matar Não Ah, mano Eu vou acabar te matando, filho Não, não Meu Pokémon favorito Se tu não pegar eu vou ficar bravo Nossa Meu Deus Se moscar Meu Deus Olha a vidinha dele Se moscar Eu não vou pegar ele Eu não vou que ela pegar no ele Ah, vai Ó, eu vou tacar Só mais duas Você vai ficar bem triste? Vou Tempo mais cinco Não Mais cinco não, mano Mais cinco é muita outra boa, velho Eu te dou vinte Ah Tá lá, mano Não entra Não entra Ah, eu vou te matar Agora, você já tá me irritando Não Você já tá me irritando Não Mano A vida dele nem aparece Olha isso Mas não tem como ele não ficar Ele tá com um de vida Caramba Que bicho chato, velho Misericórdia Olha lá, mano Ele tá com Ele fica com um de vida Tá ligado? Ele não fica na outra boa Ah, é a última É a última Não quero saber Mais uma Só mais Agora é da sorte Deixa eu tacar Aquele é meu Pokémon Não, você acha que você faz diferença, Luiz? Lógico, ele é meu Pokémonzinho Ó Tem que atacar, tem que atacar Sai, quer? Nossa, gritou Meu Deus Vai, ataca, ataca, ataca Vai, ataca, ataca Vai, 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 vai Ó Não vai Macumbassarava agora vai entrar Macumbassarava agora vai entrar Ai, quase Posso matar? Não Mais duas Pokébolas Mano, será que essa menina é outra boa? Ó, até 84 Macumbassarava agora vai entrar Macumbassarava agora Ele é chato, né? Mano, ele é mais chato que você Vai Não vai entrar É útil Se não, eu vou matar ele, mano Ah, muito chato Vem, groundinho Vem, groundinho Só mais um minho Daí se for matar Hum, não vai entrar, mano Não vai entrar Vamos ver Tchau, groundinho Você já me irritou Nem matar ele eu consigo, mano Tchau Tchau Vou deixar você aí, vai Fica a sua vão aí, groundinho Ah, manga Cacastou no trabol Pokémon Milisauro Ai, meu Deus do céu Nada Ô, nessas vezes que não vem nada, velho Eu tenho certeza que era pra vir algum réu de itens, mano Tá bugada, Saluki Pixelmon Que raiva Que raiva, tio Tá, vai Não Ele é shiny Ele é shiny, mano Ele é shiny, mano Nossa Vai, vai, vai Se eu pegar que você é shiny, mano Qual a chance de pegar se for shiny? Não, não muda nada Só muda a cor mesmo, tá ligado? Não, mas qual a chance de não ser um shiny? Bem raro, mano Tem que bater Se eu bater, eu vou matar, mano Não tem nenhum fraco? Não, mano Qual mais fraco? Você tenta Vai Vai, Umbro Ah, mano Esses Pokémon estão me tirando, velho Bota o PC e dá RAM Bota o PC e pegar um e pega ele Esse Pokémon tem que fazer isso, meu Ah, não posso Ai, meu Deus do céu Viu? Vai Fica, Umbro, mano Você nem é um Pokémon lendário Aê, obrigado Obrigado, viu? Tô junto Obrigado Não, um crocodilo Ele é mó legal Mas eu tenho um dele já Que veio Ai, meu Deus Ah, um ou outro Ah, não vou pegar outro Não vou ficar gastando mais ultra bom nele, mano XP, beleza Meu Deus Vai, vai Não, esse bicho é chave Eu não vale Vai, o Houston Vai, vai Vai, right Ah, meu Deus Relaxa Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, vem, 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 vem Minha ideia, vem, 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 vem Ah, mas você não falou isso Aí, beleza, ele entra em batalha Entra em batalha, vou dar um recover Tá Vou dar uma hora esperna Matou, demorou, demorou, demorou Psycho cut, ai Ai, ai Toma, ai, meu Deus do céu Calma, calma, calma Agora outra boa, vai, requasa Fica nessa Nossa senhora, nem deu aquela jogadinha De corpo, mano, aquela vai que não vai Mas não vai entrar Ai Quem capturou o Raikwaza Mano, eu capturei o Raikwaza Da cara velha, cadê o PC, cadê o PC, 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 PC PC, beleza Cadê ele? Ai, que coisa bonita Ai, ele aumenta o Special Attack Velho, não é tão bom, galera Não é tão bom por Por ele ser dragão E eu curtir fazer tipo Raikwaza voltando pro dragão Tá ligado? Porque ele com Dragon Dance, Outrage Fica um absurdo de bom, velho Meu Deus do céu Mas tá, vamos acabar de abrir aqui Veio eu ali Tudo bem Eu supero Ah, um Kyogre, mano E aí, Luiz, pega ou não pega? Pra quem? Ah, ele pode vir com uma nature melhor Mas não sei Eu queria pegar Pokémon repetido Só quando eu tivesse Master Ball, mano Que daí é muito mais fácil, velho De pegar Ai, meu Deus do céu Beleza Beleza, 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 beleza Vamos subir aqui, beleza Vamos abrir aqui Um Bisco Ele é bem legal, mano Mas eu não vou pegar, não Beleza Nada Nada também Um Tartic Eu vou fazer mais Luke Pixelmon Vai, vamos fazer mais de sorte Aqui Joga fora isso Joga fora isso Joga fora isso Isso, isso Beleza Nossa, fez mais um monte, mano Beleza Vamos abrir tudo Um Charizard Não quero Um Metagross É legal Mas é muito chato de entrar Beleza Um Machop Pequenininho Beleza Sopa, mano Sopa Tô jogando HG agora Ah, batata Ai, meu Deus do céu Por que sempre Quando vem esse poço Vem batata pra mim Por que não pode cair A Master Ball Por que, meu Deus Por que, meu Deus Eu tô gravando, Luiz Não sei se você tá vendo, Luiz O que foi? Você tá colocando esse som aí Não sei se você tá vendo Que eu tô gravando Que som Ah, Luiz Tô bem triste Por que, tá bem triste Que me sopa, mano Vou jogar HG Deixa, 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 deixa Deixa eu abrir Não, mano Ah, mano Fica vendo Eu ia vir um nervoso Nossa, mano Nem ia vir nervoso Ó Eu vou quebrar Opa Oi? Eu pego um e vem um bom Vai, então Ó Meu Deus do céu Essas quatro da Hotbar Ó Ele acha que ele é bom Abrindo ainda, mano Vem, já aprendi Eu tô ensinando uma vez Ele acha É, bota Você fala assim Macumba, saravá Um desses quatro Vai ser bom Beleza Não, beleza, moleque Valeza Eu até falei no meio do negócio Falei Eu tô no meio do negócio De um desse vai ser bom Você tá me discurando Não, beleza, Luiz Foi legal Vai, vamos ver Vai, vai, vai Macumba, saravá Um desses três Vai ser bom Não, beleza Beleza, Luiz Sai daí Vai, vai, vai Vamos ver a próxima Ó Macumba, saravá Esse morcego vai ajudar Legal É um fóssil Não, eu não gosto Porque é um fóssil Macumba, saravá Beleza É nature e bota Beleza É nature e bota Beleza, Luiz Beleza, Luiz Tá Deixa eu continuar aqui Abrir Então, tem mais algumas Eu espero que venha alguma coisa Interessante, pelo menos Pelo amor de Deus Tá difícil, viu Tá difícil de ver algo bom Vai, vamos ver Raikou Hum Interessante Tá, vamos lá Acho que eu vou dar mais um aura Um aura nele Não vai matar Beleza Ele me paralisou, mano Eu queria pegar esse Raikou, mano Porque Ele é bom paralisar, né Tipo Já que o meu A merda do meu Dragonite Bugou, velho Eu precisava de um Pokémon elétrico, mano Pra paralisar os lendários Que viessem, né Porque eu não tenho Master Ball também Vai, vamos ver se ele entra Vai Desiste de pegar aquele Raikou, galerinha Não vou querer pegar ele, não Muito chato Ah, eu tenho outro Dragonite lá Mas ele não é tão bom Ele não era da Mante Mas beleza O Megby Ai, meu Deus do céu Tá Acabou Acabou as Luke Piximon Ai, meu Deus do céu Tá, eu vou fazer nove Negativas ou positivas Negativas ou negativas Não, e o que eu faço, Luiz? Positiva Positiva? Aqui Aqui Beleza Dá quanto isso? Meu Deus Não dá nada, velho Meu Deus do céu Eu vou fazer essa daqui negativa, vai Aqui Beleza Vamos abrir essa negativa Vamos ver se vira uma coisa boa Um Closter Nada Oh, podia vir um Zidimbão, né? Tipo uma Master Ball Meu Deus Meu Deus Ah, não vem nada, velho Eu tô desistindo de abrir isso daqui Vai Eu tô desistindo Ah, o Magmortar O que veio agora? Um Empolion E agora a última Tá, não veio nada Bom, galerinha Pelo menos a gente conseguiu pegar o Raikouza Já foi um Um Pokémon legal, mano Eu acho que ele vai entrar no meu time sim Eu gosto bastante do Raikouza Porém ele não veio com a nature que eu queria, né? Mas tudo bem Mas, bom, galerinha Se você curtiu o vídeo, já sabe Deixa o like aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram O meu Snapchat Me segue lá também que é muito importante E é nóis Galera, conto com a avaliação de vocês Um beijo Um abraço E fui